Olá, meus amores, meninas, vim mostrar pra vocês a produção que eu fiz com os meus restinhos de barbante que eu fiz, né, o vídeo, mostrei os restinhos que eu tinha e eu vou mostrar agora o que eu consegui fazer com todos aqueles restinhos e olha que não era muito, mas deu várias peças maravilhosas. Vou mostrar e ainda sobrou um pouquinho nos cones, vou mostrar pra vocês, olha, meu esposo aqui, começando aqui, meu esposo fez essas flores e fez outras flores que eu usei ali, que eu vou mostrar pra vocês. Então ele fez isso aqui, ó, com restinho, tem quatro flores aqui, que é um trabalho que ele tá fazendo, tá fazendo a quinta com esses restinhos, ainda tem restinho, então eu deixei pra eles alguns restinhos, eu deixei pra ele fazer as flores dele. Vou mostrar o resto que sobrou, o restinho do resto, olha, ainda sobrou, esse daqui, o verde, eu não usei todos porque eu uso ele pra fazer folha, então eu, esse daqui, ó, não usei, eu acho ele feio, já disse, né, gente, mas ainda vou usar ele pra peso de porta. Olha, os brancos sobrou um pouquinho, cada cor, esse restinho aqui eu vou fazer os bolinhos e vou colocar lá na caixinha da solução. O laranja, gente, ainda sobrou, misericórdia que esse laranja rendeu, viu, gente? Vou mostrar pra vocês o que eu fiz com ele e ainda sobrou, olha. Aqui também, esse salmão sobrou um pouquinho, o azul marinho sobrou um pouquinho, que eu também quase não usei, só meu esposo que usou, já tinha um pouquinho, meu esposo que usou pra fazer uma flor só, então ele sobrou esse pouquinho. E ele já tinha só um pouquinho, então nem fiz nada com ele. É, esse daqui eu fiz umas pecinhas pequenas, que ele também já tinha um pouquinho, ainda tem um pouquinho ainda, nada pra fazer besteirinha, nada pra fazer. É, o lilás sobrou um pouquinho, o cru sobrou só esse pouquinho, o cinza só esse pouquinho e o bege, gente, que era esse bege aqui com o laranja. Olha, olha, o laranja sobrou bastante e o bege sobrou nada, praticamente, né, mas eu vou guardar, vou tirar daqui do cone. Esse daqui são os cones vazios que eu eliminei totalmente, foi o que foi, esgotei, foi o último centímetro que eu usei. Então, esses aqui são meus restinhos, dos restinhos, eu vou fazer os bolinhos e vou botar na caixa da solução, que depois eu aproveito e dá pra fazer coisinhas pequenas. Esses restinhos, gente, vai dar pra fazer, é, vou mostrar pra vocês o que vai dar pra fazer com esses restinhos aqui. Alguns restinhos vai dar pra fazer e vou começar a mostrar também as peças que eu consegui fazer. Olha, pra que serve os restinhos? Aqueles restinhos, alguns vai dar pra fazer essa parte preta e outros vai dar pra fazer essas florzinhas. Porque dá, gente, restinho, olha, eu fiz, pronto, vou começar a mostrar pra vocês. Eu vou começar aqui pelos tapetes, olha, fiz esse tapete, olha que lindo, gente, eu usei azul royal com beige, olha como ficou lindo. Lindo, lindo, eu amei, eu amei a combinação de cores, não tinha feito ainda dessa cor, não tinha feito. Fiz, vou botar aqui na cadeira, fiz também um par desses aqui, olha que lindo, gente. Fiz, olha, o vermelho com o cinza, como ficou lindo, eu amei, amei. Fiz o pazinho dele, hein, gente, o vermelho rendeu tanto, que misericórdia. Olha, fiz esse daqui, o pazinho desse daqui, o cinza também rendeu, viu, gente, com peças econômicas rende. Olha, fiz, é... O pazinho ainda fiz, se eu pegar aqui pra vocês verem, que eu tô gravando só aí, fica com a mão só também. Olha, fiz o porta-papel higiênico, tá vendo? Bem simples, bem simples mesmo, olha. Então, aqui, meus amores, olha, três peças maravilhosas com o vermelho que eu tinha, olha. Fiz também, aproveitei esse restinho, meu esposo fez as flores, olha. Tem ali também vermelho, então, o vermelho, o esgoto é o vermelho, não sobrou nenhum pinguinho, nenhum tico, nem um centímetro, não sobrou, nem um centímetro sobrou de vermelho. Então, olha aqui como ficou lindo, o porta-papel higiênico, ele é bem simples, bem simples, três lugares. Bem simples esse porta-papel higiênico, mas ele ficou lindinho. Então, eu vou tá vendendo, gente, aqui, ó, um tapete desse, e eu vou tá vendendo agora, esse ano, os meus preços. Deu uma aumentadinha, né, porque eu não vou vender igual o preço do ano passado. A promoção de Natal acabou, gente. Então, aqui eu vou tá vendendo 35 reais cada tapetinho desse. 35 reais cada tapetinho desse, então, pá, fica por 70 reais, 70 reais. Vou tá vendendo esse porta-papel higiênico por 20 reais, que eu acho ele bem simples. Então, ele vai continuar por 20 reais. Então, aqui, ó, 20 reais aqui, só aqui, gente, eu já tenho 90 reais. Então, gente, ultrapassou, que o meu limite, eu achava que eu ia apurar mais ou menos com as sobrinhas. Eu nunca trabalhei assim, tirei assim uma semana só pra fazer peças com sobra. Mas eu sempre usava as minhas sobras, fazia uma coisa, fazia a outra. Mas nunca esse tanto aqui só com sobras, nunca fiz. Então, eu fiquei surpresa, fiquei surpresa com a quantidade de coisa que eu fiz com as minhas sobras. Então, eu vou dizendo os preços pra vocês, e no final eu digo o valor de todas as peças, né, o valor total. Então, eu vou dizendo aqui, deu 90 reais. Três peças aqui, os valores que eu falei, 20, e os tapetes tinham 35 cada um. Então, meus amores, e tem esse daqui também, 35, olha, 35. Já vai, né, vai somando, gente, porque depois eu somo, porque vou somar agora não, vou só dizer nos valores que eu vou vender. Agora, passar aqui para as partes, a parte dos porta-fósforo, porta-isqueiro, ou porta-vela, né, a pessoa que comprar, que decide o que vai fazer. Olha esse daqui, eu amei fazer esse modelinho aqui. Fiz pra diferenciar, né, a florzinha. Esse daqui eu vou estar vendendo, gente, a 7 reais cada um. Pra mim, o preço tá bom. 7 reais cada um. Então, aqui, 14 reais nessas duas peças. Fiz também, gente, um pezinho, olha o cinza, gente, aqui ainda tá aqui o cinza. Cinza também rendeu, viu? Fiz um monte de coisinha besteirinha com cinza. E o cinza e o vermelho misericórdia como renderam. Mas graças a Deus. Olha, fiz o peso de porta. Minha esposa que fez essas flores, todas essas flores aqui, ó, Que eu aproveitei, foi feito com os restinhos de barbante também. Ele fazia as flores e eu, as outras peças. Então, aqui, ó, o peso de porta. Eu vou estar vendendo a 20, que eu sempre vendo a 20. Gente, depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre o peso de porta. Porque eu já teve algumas escritas que teve dúvida na hora de encher. Então, gente, o peso de porta a gente enche. É, depois que termina, finaliza. Depois eu faço um vídeo só falando sobre isso. Então, aqui, ó, 20 reais o pezinho de porta. Aqui, vamos para os... Esse aqui, vou separar aqui. Esse aqui é outro valor. Esse foi o vídeo que eu fiz pra vocês. Então, eu fiz diferente. Porque foi como eu fiz a primeira remessa desses... Por Natal. Primeira remessa de porta pano de prato. Então, aqui, ó. Fiz quatro desse modelo. Olha como ficou linda, gente. Saí aqui mesclando as cores. Aproveitando um pouquinho de um, um pouquinho de outro. E deu esse resultado. Fiz dois vermelhos. Porque eu vendo bastante vermelho, né? Então, aqui eu mesclei, ó, preto com vermelho e o verde, né? Sempre. É, cinza com vermelho. Rosa com rosa bebê. É, o vinho com branco. Ficou perfeito, olha. Esse daqui, gente, vou estar vendendo a 15 reais. É, geralmente eu vendo a 20. Mas eu vou estar vendendo a 15 reais porque eu quero apurar dinheiro, né? Quero apurar dinheiro pra eu fazer compras. Então, vou estar vendendo a 15. Então, aqui dá 60 reais, ó. Nesses quatro aqui. Vai vendo, gente. A quantidade de coisa que eu fiz. Esse daqui, eu vendo a 20 reais, gente. Então, aqui eu vou fazer, esse daqui eu vou fazer por 18. Porque esse daqui é muito mais, o bico é diferente. É, aqui eu vou só comparar aqui pra vocês verem, olha. Ele é maior. E aqui eu faço uma carreira de ponto baixo. E esse bico aqui, que dá mais, que faz com que ele fique maior. Esse daqui é só, é, ponto baixo, né? Cobrindo a argolinha. E os pontos tombadinhos. Então, esse daqui vai sair mais caro. É a mesma flor. Entendeu? Só porque muda o acabamento mesmo aqui embaixo. Somente. Mas eu estava vendendo a 18 reais. É, eu vou comprar, eu vou cobrar 20, mas eu vou estar vendendo a 18. O que compensa fazer? Pra mim vender a 18, gente. Gente, fiz também. Deixa eu pegar aqui, pra vocês verem direitinho. Olha que deu pra fazer. Olha que mima, eu amei fazer. Esse aqui, vocês já viram, né? Que foi no comecinho que eu estava fazendo. Olha que belo. Apaixonada nesse porta-papel higiênico. Esse daqui, é, lilás com cru. Ficou lindo, gente. E esse aqui, salmão com branco. Atrás é branco, ó. Telinha. E esse aqui é a telinha cru. Então, aqui eu vou vender. Eles sempre, eu estou vendendo eles a 30 reais. Então, eles vão continuar a 30 reais. Porque se eu cobrar mais 90, é pior, né? Então, 30 reais aqui já vai 60, gente. Vai somando. Meninas, eu fiz dinheiro com isso, viu? Misericórdia. Aqui, gente, aqui é um... Deu pra fazer um puxa-saco também, olha. O cru também rendeu, né? Tinha só um pouquinho de cru, mas rendeu. Pense. Que essas sobrinhas fazem milagre. Olha. Vou usar aí. Essa florzinha minha esposa fez também, com o restinho. Olha aqui. Esse aqui eu vou estar vendendo a 20 reais. Eu vendo sempre a 25. Geralmente, com a florzinha, eu vendo a 25. Mas esse aqui eu vou vender a 20. Vou vender a 20. Pra eu vender, eu quero apurar dinheiro. Então, é 20. Aqui, gente, olha. Inacreditável. Mas, realmente, eu tinha quase um cone. Tinha mais de meio. O cone do... Mais de meio do cone laranja. E a metade do bege. Então, deu pra fazer o joguinho de banheiro. Deu pra fazer o joguinho de banheiro. Três peças. Aqui. Aqui é a tampa do vaso. Atrás. Fez a telinha laranja. Botei o lacinho aqui. Beige. Combinar. Aqui o tapetinho. Do pé da pia. E aqui o tapete. Do pé do vaso. Olha. Esse jogo aqui, gente. Eu vendo ele. Coloca aqui na mesa branca. Dá pra ver melhor. Esse joguinho aqui, gente. Vermelho... É... Laranja. Eu tô vendendo eles a 90 reais. Eu vendo a 100. Mas eu vou vender isso aqui a 90. Foi um aproveitamento, né? De sobras. E... Eu já tinha lucrado. Então... E eu tô precisando apurar dinheiro. Então, é... Vai ser vender a 90. Então, gente. Soma aí pra vocês verem o quanto que eu não lucrei com as minhas sobras. Tá vendo? Como a gente lucra. Tendo dinheiro guardado. E não saber usar. Dá nisso. Mas, graças a Deus, ó. Deu essa ideia de eu fazer todas essas peças aqui. A minha grande produção com sobras de barbantes. E... Agora, gente. Vou vender, né? Oferecer. Vou mostrar as clientes. É... Posta nas minhas plataformas de vendas. Nas minhas redes sociais. Vou mandar também diretamente para as minhas clientes. Novidade. Não é novidade, assim. Porque são peças que eu já faço, né? Mais cores, né? Assim, diferenciado. Eu vou estar enviando pra elas. Pra elas. Tá dando uma olhadinha. Vou mandar valor e tal. E aí... Meu esposo também vai sair pra vender. Vai sair pra vender e vai ver, né? Quanto vamos arrecadar agora. Depois dessas... Só essas peças. Ele vai sair só com essas peças. Tem mais peças ali que sobrou do Black Friday. E que eu venho fazendo também. Então... Mas ele vai sair só com essas. Porque é com essas aqui que eu quero fazer as minhas comprinhas desse mês de janeiro, gente. Mês de janeiro. Eu quero fazer minhas compras com esses aqui. Então, meus amores. Quem gostou. Deixa aí um joinha. Comente. Ah, só pra lembrar. Ah, já tem um passo a passo desse aqui no canal, ó. Do porta-popegênico. E do porta-pano de prato. Já tem, tá? Meus amores. Ah, e também tem um vídeo-aula também já desse puxa-saco aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo dessas três peças que eu tenho a vídeo-aula. Do tapetinho eu tenho a vídeo-aula. Só que não é com esse bico. É... Eu vou até fazer... Eu vou fazer a vídeo-aula do jogo. Porque o tapete do pé da pia do jogo... É... Vocês fazem pra jogo de cozinha. Vocês fazem pra tudo, né? Então... Vou fazer... A vídeo-aula dessa... Desses tapetinho aqui. Ó, pronto. O peso de porta-pano já tem a vídeo-aula. Então, meus amores. Eu vou deixar as vídeo-aulas todas... Na descrição desse vídeo. Pra vocês quiserem fazer essas peças que eu já tenho a vídeo-aula. Vocês vão só lá e clicar no link. E vai dar certo. Então, meus amores. É isso. Quem gostou da minha produção de rir com sobras. Deixa aí seu joinha. Comenta e compartilhe. E quem não foi inscrito. Eu convido a se inscrever-se. Porque vocês vão ter muita novidade por aqui, gente. Então, não perca, tá? E não esqueça de ativar o sininho. Porque se você não ativar o sininho, vocês não vão ser notificados quando eu postar um vídeo novo. Então, meus amores. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Ah, meus amores. Voltei pra mostrar pra vocês. Ó, espalhei aqui por cima da mesa as peças. Pra mostrar, pra mostrar, pra mostrar, não. Pra dizer a vocês que o valor total das minhas peças feitas, com os valores que eu vou vender, deu 407 reais. Gente, pelo amor de Deus. E eu achando que eu ia fazer uns 150, 200 reais de peça. Mas quando eu comecei a confeccionar, misericórdia. Aí só, o resto não acabava, não. Então, meus amores. Voltei só pra dizer isso que eu tinha esquecido. Então, eu vim, terminei o vídeo, somei e... Continuei agora, né? Pra mostrar pra vocês o valor que deu de todas as peças. Então, meus amores. É isso aí. Tchau. Agora, de verdade. Tchau.